Olha só, pessoal, lindo jogo de jarra, foi um sucesso ontem. Lindo, coisa de rico, ué. E hoje não pode ser diferente. Tem tampa? Tem sim, com certeza. Quanto, Camille? R$ 29,99. Tira a tampa, Camille, tira a tampa. Tá vendo que funciona? Beleza, quanto, Camille? R$ 29,99. Vamos aqui agora, Camille.